Seu Marcelo, o grupo do shopping, fica aí pra olhar a casa. Poxa. Essa é a minha mão, Júlio. Ele já tá até roubado aqui, já. Poxa, você não vai ser atrás de mim, não. Eu quero pra você ir nesse dia que tá. Poxa, você não vai, não. Eu vou ficar aí pra olhar a casa, meus irmãos. Eu vou sim, senão eu vou botar daqui. Eu vou botar pra você ir atrás de mim. Seu filha da... Ah, xingue, xingue! Seu filha da gai, tá? O projeto tem lá pra farinha. Fica aí, seu merda. Eu vou sim. Eu quero ver o vídeo que tem que se dar um pouco. E aí, você vai jogar lixo fora. Como foi que você saiu, rapaz? Se lá em cima tem grade, aqui embaixo também tem grade. Ah, velho. Eu não disse que ia.